O que é o Pai? O que é o Pai? Mais poxa, mais poxa, mais poxa Mais poxa, mais poxa Tá valendo pegar na perna? Tá valendo pegar na perna eles? Só pra te poxa Mas ainda é infantil É infantil A regra é tudo Não, mas pra infantil não vale não Não vale não Não vale não Guarda 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 Vocês são do Rio? Somos Ô, ô, Dereck Tá valendo pegar na perna Tá valendo pegar na perna? É, é É É É É É É É É Passa a mão, passa a mão, vai Entra, Adélio Entra, Adélio Isso aí, ele está correndo a luta Ei, manda ele segurar a cintura Vai, Adélio, que tu tem que entrar, Adélio Tu tem que entrar, Adélio Vai, vai Ataca, ataca Que isso, vai, continua Gira, 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 gira Gira Gira, leva o braço Vai, vai, continua Continua, Adélio Vai, vai Vai, 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 Adélio De novo, de novo, de novo Vai, ataca agora Vai, ataca, ataca Agora, Adélio Agora, Adélio Gira Vai, para o outro lado Passa a perna, bora Adélio É o que está aí, Otoshi Sobrou a mão na perna Onde gário, bora Não, o Dara, ele fez a mesma coisa Puxa para parar Mesma coisa É o Dara, ele fez a mesma coisa Não, o Dara, ele fez a mesma coisa Vai, ataca agora Vamos lá, Dara, aqui Vai, vai, ataca, 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 Adélio Vai, 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 vai Vai, vai, vai Bom, Adélio Dá uma coreana Para o Dara, aí E aí E aí E aí Obrigado.